Lembra daquele personagem de desanimado, o He-Man, que ele falava Pelos poderes de Grayskull, aí um raio assim, ele se transformava no He-Man bombado, assim, um cara gigante Lembro, e quando se trata de propósitos de vida, esquece, porque isso não vai acontecer com você É, tá na hora da gente falar de mitos relacionados a propósitos de vida Mito número 1, descobrir o meu propósito será uma revelação avassaladora Esse é um mito muito comum, as pessoas acham que de repente vai dar um clique, ou como foi o He-Man Vai abrir os céus assim, um som de sinos celestiais, o propósito vai se revelar para nós É, isso pode até acontecer, mas isso é muito difícil pela nossa experiência, não é o que acontece O que acontece, acho que é mais comum associar, se a gente for fazer uma imagem, a homeopatia O que é homeopatia? Você vai lá, pequenas doses, todo dia, você não vai sentindo, mas você está trabalhando Você está criando consciência, você está se conhecendo, está se aprendendo E quando você menos vê, você já está ali, vivendo o seu propósito E aí por isso as pessoas às vezes acham tão, caramba, foi tão óbvio, tão trivial Porque você está no seu processo, você está fazendo descobertas E quando menos se espera, você já tem consciência do propósito Não foi uma revelação, você foi construindo, as coisas foram aos poucos se revelando para você E aí um dia, pá É, tijolinha, tijolinha, você foi botando tijolinha, tijolinha E quando você viu, você tem uma casa, você está morando dentro da casa Só que o lance é que você precisa se engajar, se comprometer com esse processo Porque senão, essa revelação não vai acontecer nem em doses homeopáticas E muito menos de forma avassaladora É, e que leva a gente para o mito número 2 sobre propósito de vida Mito número 2 Um dia o meu propósito vai se revelar para mim Então você está lá, você quer descobrir o seu propósito de vida Mas tudo que você faz é sentar, esperar E aguardar que um dia o seu propósito bata lá na sua porta e fale Oi, isso é o seu propósito, vamos viver juntos agora Quem bate? Isso não vai acontecer, porque o propósito é um trabalho ativo Não é um trabalho passivo de aguardar, esperar que essa revelação aconteça Você precisa trabalhar para que essa revelação aconteça para você É, assim como você olha lá no Instagram Aquela celebridade que está com um corpo escultural todo malhado, definido Aquela pessoa, ela trabalhou muito para chegar naquele corpo Muitas horas de academia, todo dia Não foi do dia para a noite Foi com frequência, com constância, com um direcionamento Para que ela conseguisse ter aquele corpo que todo mundo fica olhando E fala, nossa, que corpo perfeito, como você chegou lá Não foi do dia para a noite Ela não acordou um dia e falou, uau, estou super sarada Eu tenho uma barriga com um tanquinho Então é a mesma coisa Isso não acontece E só que acontece que o trabalho, nesse caso, ele não é externo Você não está fazendo um trabalho de corpo Você está fazendo um trabalho interno de autoconhecimento Mas, assim como no mito 1, vou reforçar É aquele trabalho constante, homeopático, mas ativo, bastante ativo Para que você possa, então, descobrir o seu propósito E viver uma vida com mais propósito Isso, então vamos para o mito número 3 Mito número 3 Propósito de vida é a atividade que eu exerço E esse, acho que é um dos mais... É o que mais atrapalha É, as pessoas que mais confundem com isso Então, assim, ser médico é o meu propósito de vida Ser atriz é o meu propósito de vida Ser publicitário é o meu propósito de vida Ser pintor é o meu propósito de vida A atividade que você exerce não é o seu propósito Ela é o veículo para que você possa exercer o seu propósito O mesmo propósito de vida pode ser expresso Pode ser vivido por diferentes atividades ou profissões Inclusive, ao longo da sua vida Você pode ter diferentes atividades, projetos E estar vivendo o seu propósito de diferentes formas Então, é como se fosse um conteúdo O seu propósito, ele é a água E a atividade é a jarra, o copo, a garrafa, o vaso Onde você coloca essa água dentro Então, esse vaso, essa jarra, esse copo Eles podem mudar, podem ser diferentes Mas a essência, o propósito de estar vivendo é o mesmo É o mesmo, tudo vai depender de quais são os seus talentos As suas habilidades, o contexto que você vive Que pode mudar durante a sua vida Os seus valores que também mudam ao longo da sua vida Tudo isso dá forma para que você, então, direcione Uma escolha de profissão Mas o propósito, ele é algo maior Que está por trás dessa escolha Como o Bruno falou Que podem ser várias escolhas diferentes Dependendo de quais são as habilidades, talentos, valores Que vão direcionar você para essa escolha E isso leva a gente para o mito número 4 Mito número 4 Meu propósito de vida determina como eu vou viver o resto da minha vida Ou seja, uma vez que eu entendi, que eu materializei o meu propósito de vida Significa que a minha vida está traçada para o resto dos meus tantos anos de vida Então, muita calma nessa hora Porque assim como o mito número 3 O seu propósito, ele te dá uma direção Ele te dá um foco, ele te dá um norte Ele te dá energia, motivação e determinação Para você criar a vida que para você vale a pena Agora, a nossa vida é cheia de ciclos A gente muda ao longo da vida A gente tem fases diferentes De repente você é solteiro Depois você casa Você tem filhos O seu nível de energia também com a idade muda Suas necessidades E o seu propósito, ele vai te ajudando A você se manter motivado, determinado Feliz Uma vida que você quer viver Mas você vai navegando pela vida Imagina mais ou menos assim O propósito de uma pessoa Vamos aqui inventar um exemplo Seja ter uma vida relacionada Um exemplo bem hipotético Está bem assim, fantasioso Só para a gente marcar o ponto aqui Seja viver em relação com o mar Ela quer estar no mar O mar está sempre lá Mas ela pode em determinados momentos da vida Ser surfista Em determinados momentos da vida Ser mergulhador Em determinados momentos da vida Trabalhar para limpar o oceano Enfim, não sei Mas ela está dedicando a vida A vida para ela vale a pena viver Quando ela está no mar Então ela vai criando diferentes formas Ao longo da vida Ao longo da vida E a gente já falou isso O propósito, ele amadurece junto com você Então a gente sempre gosta dessa imagem do diamante Que é algo que você vai lapidando Vai polindo Ele vai se transmutando Vai se transformando O seu contexto Ele vai direcionando muito isso Então não fica com essa ideia fixa na cabeça De que uma vez que eu identifiquei Eu achei uma atividade Onde eu consigo exercer meu propósito É aquilo que eu vou fazer Para o resto da minha vida Porque não é Pode ser Se você escolher assim Pode ser Mas se você desejar Então transformar aquilo Você tem toda a potencialidade para fazer isso Guarda isso, hein A gente já falou Vamos repetir A atividade é o veículo Para que você possa viver o seu propósito E o veículo você pode trocar ao longo da vida Exato Vamos para o mito número 5 Mito número 5 Propósito de vida está necessariamente ligado à religião ou espiritualidade E essa aqui é uma confusão que acontece Porque o termo propósito de vida Muitas religiões falam sobre uma vida com propósito Um propósito que você recebeu de Deus Ou algo do tipo Mas não está ligado Pode se você quiser E se você tiver uma religião Mas se você não tem religião Ou você não trabalha a sua espiritualidade Você ainda assim pode materializar E desenvolver o seu propósito de vida Que é o sentido que você dá para a sua existência Você determina esse sentido Você determina o rumo E ao você criar essa afirmação mental para você mesmo Ganhar essa clareza Ganhar esse foco Você fica extremamente motivado e determinado Você começa a construir uma vida mais feliz E isso pode estar ligado ou não Às suas crenças religiosas Ou às suas práticas de trabalho espiritual Não necessariamente Não tem uma ligação espiritual Espiritual Assim não é obrigatório Vamos assim dizer Não tem nada a ver Mito número 6 Quando eu descobrir o meu propósito de vida A minha vida vai se tornar um mar de rosas E vai ser tudo muito fácil Tudo muito lindo E eu vou ser 100% do tempo muito feliz E com emoções positivas Com anjos e querubins Rosas Pétalas de rosas jogadas no seu caminho Enquanto você anda Não é bem assim que funciona Não é bem assim Descobrir seu propósito vai te dar um senso de motivação Esse norte, esse sentido que você atribuiu à sua vida Com certeza ele vai aumentar seus índices de motivação De felicidade Mas a vida continua a mesma Você continua tendo desafios Você continua tendo questões para resolver Você continua tendo contas para acertar com o passado Você continua tendo crenças que vão te limitar A questão é Você tem um fator, uma chama de motivação interna Que te dá mais resiliência para você trabalhar essas questões Com mais sabedoria, com mais discernimento E você faz melhores escolhas Escolhas mais conscientes Porque você sabe para você pelo que vale viver a vida Como é que é a vida que você quer viver A vida que você quer construir Os desafios estão lá Mas você tem mais clareza Mais discernimento Só que não vira um mar de rosas Então assim, essa ideia romantizada da questão do propósito Tira da tua cabeça Porque os desafios vão continuar E as dificuldades também vão aparecer no seu caminho O que você consegue também Tendo seu propósito de vida É lidar com esses desafios de uma forma mais tranquila De uma forma mais Eu diria mais natural Porque você vê mais longo prazo Você enxerga mais longe Você está fazendo um projeto de vida Você está construindo ali Algo que você quer viver E aí os desafios continuam os mesmos Mas você consegue ter mais leveza Para encarar os desafios da vida Acho que esse é o ponto Então não é que a vida vira um mar de rosas E meu caminho vai se encher de pétalas Por onde você passar E anjos vão tocar trombetas E tudo vai ser maravilhoso E você continua tendo dias ruins Continua tendo dias bons Mas você tem mais leveza Para encarar os desafios Você falou dias bons e dias ruins Inclusive dentro da atividade Que você escolheu Para exercer seu propósito Mesmo que você consiga exercer Uma atividade que você realmente goste Que você ame Que te motive Que esteja alinhado a esse propósito Terão dias ruins Terão atividades dentro Da atividade macro Terão outras funções Que também são ruins Que também são chatas Que faz parte da vida Mas como o Bruno falou A gente ganha mais resiliência Para a gente poder lidar com elas Então indo direto ao ponto Para você viver o seu propósito de vida Você precisa desconstruir Algumas ideias pré-concebidas Porque o seu propósito Pode estar ali Embaixo do seu nariz E você não está enxergando Porque você tem alguns Preconceitos Sobre o que é Propósito de vida E como viver o propósito de vida Sabe como aqueles cavalos Que você põe aqui E aí ele não consegue enxergar Então precisa tirar isso Para que você possa ver Então por isso que é importante Desconstruir os mitos Mais do que viver Como encontrar Esses mitos estão muito relacionados A como encontrar Porque acreditar em todas essas Às vezes Ideias mesmo pré-concebidas Elas vão te limitando Você vai ficando preso àquilo E você realmente não consegue Se engajar no processo Para revelar Porque parece muito difícil Porque parece que tem que ser Alguma coisa Uau Porque está ligada à religião Enfim Qual seja a história Que você contou a si mesmo Que está limitando você A descobrir o seu propósito Então Desconstrói Desmistifica Propósito de vida E você Tem alguma coisa Que você pensa a respeito De propósito de vida Que você acha que pode Estar te limitando Alguma história que você leu Alguma coisa que alguém te contou Uma coisa que você leu Em alguma revista Alguma ideia ali Pré-concebida Que você está sentindo Que está dificultando Você se engajar nesse processo Você não sabe Se é verdade ou não Conta aqui para a gente Nos comentários Se a gente quer saber Quem sabe a gente não faz Um vídeo sobre isso É Fala para a gente Quais são os mitos Que você ainda tem Sobre propósito de vida E aproveita Dá um like Curte o nosso canal Porque isso ajuda a gente A continuar fazendo os vídeos Toda semana E aí a gente vai continuar Ajudando você A se engajar O seu processo